O projeto foi votado em regime de urgência pelos vereadores de Cachoeira do Sul na última sessão. A discussão no plenário durou quatro horas. A solicitação para analisar o pedido de contratação de um financiamento para comprar lâmpadas de LED foi do vereador do PSB, Ronaldo Trojão. O vereador bem inscrito na forma regimental com base no artigo 170 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores vem por meio do presente em querer o projeto de lei ordinária número 58 barra 2021 de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Externo Sul, BRDE, até o limite de nove milhões de reais e seja aprovado e votado em regime de urgência na próxima sessão plenária. Vereador Ronaldo Trojão. Antes de votar, os vereadores discutiram o pedido. Alguns apontaram pontos negativos. Esse não é um financiamento de nove milhões. Esse é um financiamento de 14,8 milhões. Cinco milhões de juros. Acho que com um pouco de sorte, eu descobri que existe outra instituição financeira que se Cachoeira encaminhar uma carta proposta para eles, nós temos a possibilidade, colegas, de economizar aproximadamente 3 milhões de reais de juros na mesma operação. Então, o meu pedido para os colegas é que não votem a favor dessa urgência e quem quiser participar junto comigo, que a partir de amanhã tentamos uma reunião com a secretária para que reveja esse projeto. O projeto é meritoso, eu acho que a cidade vai ficar bonita, mas eu não posso deixar de registrar aqui que existe uma grande possibilidade do município economizar aproximadamente 3 milhões de reais. Eu não fico confortável em votar nesse requerimento de urgência, preciso de mais tempo para analisar o projeto, logo estarei dando o parecer contrário e também não iria votar a favor desse projeto. Nós estamos aqui, o prefeito pediu autorização para nós autorizar a contratar. Se for contratar, a gente não sabe. E que bom, só que o vereador Dudu nos coloca, infelizmente não cabe a esta casa dizer assim, olha, tu não vai mais contratar com a Caixa Federal via BRDE e vai contratar com, por exemplo, qualquer outra instituição bancária, infelizmente não cabe a nós. Mas, ao meu ver, eu acho que nós devemos apreciar o projeto, sim ou não. Se for aprovado, o governo vai estudar, mas eu acho que a indicação do vereador Dudu deve ser fomentada, através da indicação, a própria comissão falar, fazer uma reunião lá com a secretária do planejamento para verificar essa nova oportunidade. Isso sim, essa é coerente. aprova aquilo que nós temos, se aparecer a oportunidade melhor, e eu acredito que seja verdadeira, tem várias instituições bancárias, e aí sim, o Executivo faz outro projeto, a gente apreciar novamente aqui nessa casa, Sr. Presidente. Dez vereadores aprovaram a votação do projeto em regime de urgência. Antes da votação, a sessão foi suspensa por cinco minutos para as comissões poderem dar seus pareceres. O intervalo acabou durando 40 minutos. Eu preciso fazer só uma fala a respeito um pouco da demora. Estamos sem o servidor responsável pela assessoria de comissões, e hoje o nosso diretor teve que fazer as vezes e nos ajudar na elaboração dos pareceres das comissões. Diante do exposto, a Comissão de Justiça e Redação, Exara, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 58, barra 2021, com emenda modificativa. É o parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento, em análise do projeto nº 58, barra 2021, da autoria do Executivo Municipal, opina ao analisar o objeto do projeto de lei que o prazo dado ao seu processo legislativo pelos membros dessa casa foi relativamente curto para todos os estudos e análises, que devem ser feitos em razão da quantia vultosa envolvida na operação de crédito a ser autorizada junto ao BRDE. Ademais, membros dessa comissão obtevem a informação de que a mesma operação de crédito em outra instituição financeira teria em taxa de juros em percentual anual bem menor, acarretando significativa economia aos cofres públicos. Em face do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento, por maioria, exara o parecer contrário à aprovação da matéria, com o voto divergente do vereador Antônio Maciel, que votou pela aprovação da matéria. É o parecer. A compra das lâmpadas teve nove votos favoráveis, cinco votos contrários e uma abstenção. Adriana Paladino. Sim. Alex Gonçalves. Não. Antônio Júnior. Sim. Carolina Larrondo. Daniela Santos. Sim. Eduardo Moisés. Não. Felipe Falha. Não. Gilmar Dutra. Sim. Jeremias Madeira. Sim. Cader Salé. Sim. Luiz Paixão. Não. Magai Verdias. Sim. Marcelo Martins. Sim. Ronaldo Trojã. Sim. Théo D'Assis. Não. Aprovado o projeto de lei ordinária 58 de 2021, por nove votos favoráveis. Sim.